As coisas vulgares Há gente que fica na história da história da gente E outras de quem nem o nome lembramos ou ouvir São emoções que dão vida à saudade que trago Aquelas que tive contigo e acabei por perder Há dias que marcam a alma e a vida da gente E aquele em que tu me deixaste não posso esquecer A chuva molhava-me o rosto gelado e cansado As ruas que a cidade tinha já eu percorrerá Ai meu choro da moça perdida Gritava a cidade Que o fogo no amor sobre chuva a instantes morrerá A chuva ouviu e calou Meu segredo à cidade E eis que ela bate no vidro trazendo a saudade A chuva molhava-me o rosto gelado e cansado A chuva molhava-me o rosto gelado e cansado As ruas que a cidade tinha já eu percorrerá Ai meu choro da moça perdida Ai meu choro da moça perdida Gritava a cidade A chuva molhava-me o rosto gelado e cansado Que o fogo no amor sobre chuva a instantes morrerá A chuva molhava-me o rosto gelado e cansado Que a bancapazaque E eis que ela bate no vidro trazendo a saudade E eis que ela bate no vidro trazendo a saudade Tendo a saudade Muito obrigado à Vanessa, cantou como é costume, cantou primorosamente este tema com a alma, muito obrigado ao quarteto também, este tema que foi cantado.